Essa música se chama Conselhos de Antigo Futuro Participação especial do Projeto Guri, salve, salve, satisfação total Peço que traga com você A paz que queria faça acontecer Raiva e rancor, deixe para trás E que não traga lembrança demais Só o suficiente pra saber Que há sempre alguém olhando por você Que a estrada é longa e o tempo é curto Mas tem de compreender Quando chegarmos ao final E vermos aquilo que não é real Não vai ser tão mal Tristes aqueles que são normais E não almejam nada demais E querem somente crescer Esquecem de acontecer Veja que não foi difícil ver Na sabedoria e na fé pra entender Que aprendizado é a gente que faz Sempre levando e deixando pra trás As lembranças do que se vê São a experiência mostrando a você Que a estrada é longa e o tempo é curto Mas dá tempo de entender Que a estrada é longa e o tempo é curto Mas tem de compreender Quando chegamos ao final E vimos aquilo que não é real Não foi tão mal Tristes aqueles que são normais E não almejam nada demais E querem somente crescer Esquecem de acontecer Aqueles que são normais E não almejam nada demais E querem somente crescer Esquecem de acontecer E que não falam Praudes A Sé tym O 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 E disabilities são patriotas esdelegais!? O 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 E não almejam nada demais